Isso é galerinha povoado Baixa d'água Olha só aqui essa galerinha aqui Cadê ele? Ele quis ficar mitando toda hora A resposta é ela, que lacra Essa aqui é a Antônia Cadê, cadê, cadê quem mais? Tem ela ali Olha ali Tem que ter muito cuidado com ele Porque ele pode parar lá no cruzul Lá em seu beijão do Rio Preto Cadê mais? Silas Malafaia O homem de Deus Cadê a Liana? Vamos aqui, vamos aqui Aqui o futuro As crianças A Liana não A Liana já é realidade Vai lá Tchauzinho Liana Muito bem Aqui a filha número 1 A maior A do meio ali A filha número 2 A menorzinha não é minha Viu? Ali as crianças ali Maior a filha da Liana Aqui O nozinho também é a filha da Liana Que está da Noninho É outro nível Vamos lá É Alice Olha lá para a porta Aqui Aqui